DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Eu era o tipo de drink que só mistura com ela Eu vivia postando todas as minhas fichas nela Aos 21 me declarei pra ela Já deve tá ciente da decisão dela Quando me viu virar a garrafa de Jack Aproveitei pra escrever e escrevi mais essa Depois que passou a ilusão eu voltei pro Mandela De latinha azul, edição blue na mão Agora reciprocidade é a palavra certa Elas experimentam o meu e eu degusto tudo delas E foi de ficha em ficha que caiu a dela Só que agora eu já nem me lembro qual o nome dela Que se foda, tô numa dela Agora a Tchai virou meu drink predileto Puxei o canudo, misturei tudo Agora ela manda mensagem Mas meu celular tá no mundo O mundo girou Eu era o tipo de drink que só mistura com ela Eu vivia postando todas as minhas fichas nela Aos 21 me declarei pra ela Já deve tá ciente da decisão dela Quando me viu virar a garrafa de Jack Aproveitei pra escrever e escrevi mais essa Depois que passou a ilusão eu voltei pro Mandela De latinha azul, edição blue na mão Agora reciprocidade é a palavra certa Elas experimentam o meu e eu degusto tudo delas E foi de ficha em ficha que caiu a dela Só que agora eu já nem me lembro qual o nome dela Que se foda, tô numa dela Agora a Tchai virou meu drink predileto Puxei o canudo, misturei tudo Agora ela manda mensagem Mas meu celular tá no mundo O mundo girou DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Que se foda, que se foda, que se foda Um, 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 um E aí E aí E aí E aí E aí